Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje será basicamente uma retrospectiva sobre os dois anos aqui na Rússia. Serão pontos negativos e positivos de como está a minha experiência nesses dois anos. Eu vejo que muita coisa que as pessoas falavam sobre pessoas que emigraram e depois regressaram para o país de origem parecia maldade porque essas pessoas não fazem propositalmente, principalmente se tu és uma pessoa que emigrou para um país do primeiro mundo e depois tens que voltar para um país do terceiro mundo. É, sim, difícil de te adaptar e dizer assim, vais mudar, não tens como tu seres o mesmo. Mesmo quando só mudas de município ou tipo, sais do bairro para a cidade, tu mudas. Imagina estarem num país extremamente desenvolvido e depois terem que regressar para um onde até as necessidades básicas são bem difíceis. Essas pessoas não estão a fazer por maldade, não estão a se fazer, como não gostam muito de falar. Acho que eu vou começar por esse aspecto muito pessoal, que é isso aqui que vocês estão a ver. Hoje, aqui na Rússia, eu já consigo dar um trato no meu cabelo, já consigo fazer uma maquiagem básica, já consigo passar alguns produtos estéticos ou cosméticos no meu rosto para não parecer só a minha cara. Isso era algo que eu não conseguia fazer quando estava em Angola. Primeiro, porque onde eu trabalhava, existiam pessoas que faziam todo esse serviço. E segundo, porque era só traçar o cabelo, era só pagar para ter esse serviço. E aqui na Rússia, esses serviços são caros e principalmente são poucas pessoas que entendem sobre pele negra e cabelo crespo. Então, fica mais fácil e acessível se tu própria começares a fazer as coisas. Descobri que eu conseguia me traçar, descobri que eu conseguia fazer as minhas unhas. Agora estou a começar a treinar essas coisas aqui. Descobri que também tem um jeito, existe um talento aí no fundo. O segundo ponto, que é assim, que eu acho que pode ser mal interpretado quando eu voltar para Angola. É o fato de eu agora, livremente, conseguir dizer não. Falo não como a naturalidade da assustadora. E não é um não justificável. Ah, não. Por quê? Por que não? Não quero fazer isso, não vou. Por quê? Por que não quero? Quando eu cheguei aqui, primeiro, com todas essas questões de, tipo, as pessoas te interpelarem e quererem, tipo, tirar foto contigo e não sei o que. E não há, não há desculpa, tipo, não há, não tens que inventar desculpa, emoção não, por que não? Mas outra coisa que eu gosto muito daqui também é que quando, muitas vezes, quando tu falas não, não quero, as pessoas não procuram um motivo, falam tá bem e não interpretam isso, não levam para um, tipo, para um lado pessoal. Não é um problema, tipo, não é um conflito. Se você dizer não, não quero, fala tá bom, se calhar para uma outra altura ou algo assim e fica mesmo só por aquilo. Já sei que quando eu voltar para Angola, isso vai ser um problema muito grave, tipo, o não não significa que nós, tipo, temos um conflito. É que eu queimo só, por que não? E esse é um dos motivos que vai ser, assim, difícil de mudar depois daqui. Eu acho que, primeiro, porque acho muito bonito, não quero perder, tipo, essa capacidade de falar não, não quero. Tô, gosto muito. Segundo, que eu acho que tem muitas coisas que nós não devemos justificar para os outros e já. A terceira coisa, em parte, eu acho boa, em parte, não. Não é que eu não cuidava da minha vida, eu sempre cuidei da minha vida. Em Angola, eu me sentia uma das pessoas, assim, que mais cuidava da própria vida e não queria saber da vida dos outros. Porque nós temos, tipo, em Angola, é a cuida uma ali da tua vida, gosta uma ali, cuida da vida dos outros, não sei o que. Aqui, ninguém quer saber de ti. Ninguém quer saber de ti. Mind your business. Não tem vida do outro para cuidar, sabe? Você está preocupado com a tua vida e... Isso é mau e bom, por quê? Primeiro, eu gosto da forma como nós, tipo, Angola, nós vivemos em comunidade, né? Tipo, podemos ajudar uns aos outros, dar suporte. E essa, tipo, tipo, esse amor fraternal. Só que isso, em contrapartida, também leva a boas esses conflitos de querer cuidar da vida do outro, de querer opinar sobre tudo e não sei o que. E aqui, as pessoas se importam tanto só com a vida delas, que esquecem que não tem esse lado fraternal de carinho, de acolhimento com as pessoas. E essa parte que eu não gosto, detesto essa parte. Então, eu estou tentando encontrar o meu termo de não perder essa fraternidade que temos e também cuidar só da minha vida. Até porque eu gosto muito da minha vida, só da minha vida. Mesmo quando tem problemas ou conflitos, tipo, na rua, ou alguém está discutindo com alguém, ou não... As pessoas simplesmente continuam a viver as suas vidas. As pessoas não param, não fazem nada. É tipo, o problema é teu, se vira. Isso é muito chocante como as pessoas são extremamente frias e calculistas. E esse ponto me leva a um outro ponto, ao ponto seguinte que é... Eu, uma vez, no ano passado, no princípio desse ano, a minha professora olhou pra mim, assim, no meio da aula e disse... Rubina, por que que já não sorris? Quando chegaste, eras, tipo, bem sorridente, bem alegre, estava assim, muito simpática. E agora, estás sempre na aula bem calada, bem fria, bem... Parece de uma russa agora, ela falou isso pra mim. Estava assim, tipo, russa, por quê? Não percas o que tinhas. E quando ela falou aquilo, naquele dia, fiquei bem reflexiva. E, ah, eu notei, mas infelizmente, fiquei muito fechada. Desde que cheguei aqui. Não tem como a russa não me tornar menos sorridente. Tipo, a forma como as pessoas vivem, no geral, essa cena de cuidar só da tua vida, de desconfiar de todo mundo, de saber que todo mundo tá a ser falso contigo, ao mesmo tempo que tá, tentar manter uma relação estável mais, tipo, ninguém quer saber de ninguém, ninguém liga pra ninguém, ou que ninguém quer ter coisa. Essa cena te torna muito fechada. Ah, eu sorrio muito pouco aqui. E se calhar eu sorrio mais agora com pessoas que eu me sinto realmente confortável. E quando eu tô com africanos, eu consigo sorrir. Mas com os russos é muito difícil de eu sorrir de forma real e genuína, como eu sorria antes. Então, ah, a Rússia me tornou uma pessoa mais fechada e mais triste. Com esse frio também é impossível. Não temos só metade do ano, é impossível ser uma pessoa feliz aqui. Esse frio, esse people, frio, tudo aqui é frio, tudo é depressivo. Então, infelizmente. Assim, no fundo do meu coração, familiares, amigos, conhecidos. Quando e se eu voltar pra Angola? Não é porque ela tá me fazer. Ah, tá cidadão, não tô cidadão. Vocês têm que entender que as pessoas mudam. E não é tipo, ah, eu tô a viver aqui, eu tô a viver o mar de rosa. Tudo é maravilhoso, sou feliz, não sei o quê. Nem tudo é o que parece. Sejam mais calculistas com a forma que vocês falam dos outros, só porque mudaram de país e tal. E não pensem que essas pessoas estão melhores do que vocês só por estarem fora. Esse é o meu ponto. O ponto a seguir é a forma como eu olho hoje para o Instagram, para os números e essa coisa toda. Primeiro, o meu Instagram se tornou mais profissional desde que eu me mudei porque aqui a indústria da dança é depois mesmo uma indústria gigantesca. Então, a forma como tu projetas no Instagram, que é a rede social que mais se usa pra promover o trabalho, a forma como tu projetas lá também pode determinar como as pessoas olharão pra ti como profissional. Então, hoje eu já não penso só assim, aleatoriamente. Ah, vou fazer um stories que não tem nada a ver com o meu trabalho. Então, hoje eu já sou mais cautelosa e já faço uma análise prévia do conteúdo que vai pro Instagram, nos stories também e tal. Mas também, isso é bem doentinho, porque aqui as pessoas editam tanto até os stories. Tipo, pra mim os stories era pra ser uma coisa mais interativa, tipo, você e os teus seguidores mais interativa e natural. E aqui as pessoas usam os stories como um feed, editam tudo, nada é postado só assim, descontraído. Ah, postei esse momento descontraído. Nada. Tanto que existem profissionais, é mesmo só tipo Reels Content, Existe essa profissão, que é tipo, tu pagando uma pessoa que cuida dos teus Reels pro Instagram, isso pra mim é um bocadinho, não tô a dizer que é mal, mas pra mim é um bocadinho doentinho. Eu achava, tipo, no Brasil, no Brasil é mais diferente, né, porque você vê a forma natural com que as pessoas usam o Reels e tal, mas aqui não tem isso. As pessoas são extremamente calculistas e pensam em tudo, as pessoas ligam muito porque é esteticamente bonito, esteticamente aceitável, querem imperfeição e... num jeito doentio. Então, eu estou basicamente, eu não sei quantas vezes já falei basicamente nesse vídeo, mas eu estou há quase um ano sem assistir stories de nenhum... de nenhuma, assim, de nenhuma pessoa específica. Assisti stories aqui, eu não assisto stories das pessoas, porque é algo que eu não quero consumir, porque... não faz bem. Preferi ficar só pelo feed, mas aí quando eu não gosto, deixo de seguir a pessoa, aí também tá tudo bem. Tipo, vejo mais stories de páginas de festivais, ou de eventos, do que de pessoas individuais. No geral, ligam muito porque é esteticamente bonito, ligam muito pro corpo, se tu és magra, tipo, quando és magra, as pessoas dizem, tipo, ai, tens um corpo lindo, e aqui basicamente, aqui tecnicamente eu tenho um padrão de corpo, que eles acham bonito, tipo, magra, assim, que entendem pernas definidas, e não sei o que, eu recebo muitos elogios, muitos elogios sobre o meu corpo, é importante ser doentio, porque as pessoas ligam mesmo muito pra isso, muito pra isso. Já em Angola, as pessoas também ligam muito, tipo, quando tu és rabuda, e não sei o que, mas nenhuma coisa assim, que você se sente mal, por ser, tipo, epa, não sei, né? Nunca me senti assim, mal, porque não tenho bunda grande, tipo, em Angola, nunca me senti mal, porque não tinha bunda grande, eu sabia que, tipo, existem pessoas que gostam de bunda, de rabo grande, existem pessoas que não, tá sabe? Aqui, se tu tiver já um pouquinho de rabo grande, já, já, já podes ser considerada gorda, tá sabe? Isso já não é, as pessoas ficam muito mais com isso, tipo, sofrem com isso, isso, extremamente doentio. A forma como eu uso a internet hoje, mudou muito. Agora vamos entrar pra umas questões, um cadinho sérias, que é, a forma como, eu olho pra mim, enquanto pessoa e mulher negra, claro, que mudou, assim, drasticamente. Quando tu moras em Angola, tu não acordas e saes pra rua, a pensar em ti, como uma pessoa negra, você vê, ser negro não é um problema, não é uma questão de, ah, sou negra e fui para o conhecimento. Mas quando eu cheguei aqui, foi um choque brutal de realidade, a Rússia é um país branco, existem poucas pessoas pretas, eu tô na capital, que é Moscou, e ainda assim, é um choque diário, ser negra aqui. E confesso que, essa é das, das piores sensações, que eu carrego, todos, todos os dias. E ver como, homens, principalmente, por não pensavam em, sexualização, hipersexualização do corpo negro, da mulher negra, não pensavam na solidão da mulher preta, que os brasileiros, tantos falavam, ficavam tipo, solidão da mulher preta, o que é isso? Mas quando tu chegas aqui, e vês que a maior parte dos homens, que vem até contigo, homens brancos, ou asiáticos, te mandam mensagem, ou querem te conhecer, é só porque, tem fetiche, e mulher negra, querem provar uma negra, para ver como é que é, porque, as pessoas falaram que são muito quentes, para ver qual a diferença, com mulher branca, mas, não é para namorar, não é porque te amam, branco não gosta, de negras, mas, a maior parte das vezes, é fetiche, é, hipersexualização, também por causa da pornografia, e, nada além disso, assim, mesmo que exista, em cinco brancos, mesmo que exista, um, que tem um sentimento genuíno, por ti, e tal, tu já estás, bué, traumatizada, e já não queres, tipo, nenhum contato, com, com essas pessoas, porque, em algum momento, já experienciaste, algo que te colocou, numa posição extremamente, vulnerável, por ser uma mulher negra, decidi, não me, aproximar, nem me envolver, com, homens brancos, ou asiáticos, ah, também, porque, não tenho, tipo, uma atração, muito, não tenho atração, assim, forte, de amar, também, não, eu gosto mesmo, de um bom escuro, dark skin, um alto escuro, como é que, é que, é que, e, também entendi, que quando, nos relacionarmos, com pessoas, que entendem, o que nós somos, né, porque, elas são como nós, elas, tem o mesmo cheiro, que nós, a mesma cultura, partilhamos, da mesma história, da mesma origem, que gostam, das mesmas coisas, que nós, e que no final do dia, sabem, por, o que é ser um negro, com essa questão toda, de, de raça, e tal, o meu amor, e a forma, a forma, tipo, interesse, por saber mais, conhecer mais, sobre mim, sobre a minha cultura, até, no meu trabalho, porque, assim, quando tu és negra, num país branco, uma negra, que estuda, coreografia, na universidade, tu vês, que todo, todo o repertório, universitário, da, da, da história, da dança, da história, da coreografia, é, todo, em volta, da história, europeia, o que é Europa, brancos, então, todos os trabalhos, que eu tenho que fazer, giram em torno, desse povo, não há nada, que me identifica, quando vão falar, de afro, assim, de forma, muito, muito, assim, bem resumida, nem falam, em história de dança, nem falam, sobre a África, assim, vão falar de balé, vão falar de jazz, vão falar de, aí não falam, das nossas africanas, não falam de nada, então, todos os trabalhos, investigativos, também, que eu vou fazer, é, eles, tipo, as pessoas vão te olhar, sempre como negra, não, isso é, indiscutível, e nós vamos sempre olhar, para brancos, como brancos, mas, quando eu estou a estudar, por exemplo, estou a estudar, a história de coreografia, e, temos vários trabalhos, ou vamos escrever um artigo, eles falam, ah, para nós, pode ser interessante, saber um pouquinho mais, sobre, sobre a África, sobre o teu país, tipo, esse tema, mas, no contexto, de Angola, no contexto africano, e, vai ser interessante, tipo, para, para eles, não é, não é assim, ah, bonito, não, é, tipo, ah, interessante, quando vão falar de algo bonito, é, tipo, ai, linhas corporais, como o balé, como tu danças, como, como tudo, para eles, para a cultura deles, o balé clássico, tudo, tudo é lindo, assim, lindo, quando é afro, África, interessante, quando eu sou, tu a dançar, tu a aprender dança russa, e tu a dançar, ah, é interessante, ver uma negra africana a dançar, a dança russa, mas eles nunca vão falar que é bonito, e esse é um outro ponto, lá nos Angolanos basta ver um, um branco a dançar kuduro, estamos já a fazer todos os, tipo, os elogios mais bonitos do mundo, ai, dança muito, linda, maravilhosa, e não sei o que, tipo, não é mal, mas, a forma como falamos, enquanto nativos, tem muito poder, saber sobre a percepção, que aquela pessoa terá sobre nós, e sobre o valor, que estamos a dar para ela, com a nossa própria cultura, tem muitas pessoas, que depois, usam todas essas palavras, para benefício próprio, então, pegam em tudo aquilo que falamos, levam para os seus países, e vendem, a sua imagem, com base, nas coisas que nós, Angolanos falamos, por isso é que nós temos que ter, muito cuidado, com os elogios, que fizemos, principalmente, quando se trata, de algo cultural, que é algo, de algo que é propriedade nossa, eu vejo a forma cuidadosa, e cautelosa, com que, os meus professores, e não só, falam comigo, quando o assunto é, dança russa, quando o assunto é, balé, quando o assunto é, algo que lhes pertence, é interessante, mas eles nunca vão falar, muito, linda, maravilhosa, assim, é excelente, eles não falam isso, primeiro, tão certos, porque eu, enquanto, africana, e negra, nunca vou dançar, a dança nacional russa, como uma russa, isso é indiscutível, saber até a origem, porque, mas eu nunca, terei, o que, a russa tem, o dança aqui, nunca sentirei, é, a genuidade, eu nunca terei, porque agora, eu já, assim, sou extremamente, cautelosa, com tudo que eu falo, principalmente, porque eu sou, professora de dança, sou coreógrafa, viajo muito, pela russa, estou sempre a dar aulas, então, eu, meço muito, as palavras que uso, com os meus alunos, ou com as pessoas, que eu conheço, no meio artístico, era porque, com a relevância que tenho, qualquer coisa, que eu disser, a Rubina falou, que eu danço muito, a Rubina falou, que, 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 eu já vi pessoas, a usarem, essa frase, nos seus stories, a Rubina falou, que, quando eu cheguei, eu não sabia, ficar tipo, ai, tu danças muito bem, não sei o que, e as pessoas nos stories, a Rubina falou, que eu pareço, uma culturista, que eu não sei o que, que eu, fiquei, bro, ok, entendi, a, a Rússia também, me ensinou a ser, muito mais profissional, muito mais independente, hoje eu, cuido absolutamente, de tudo, sou 100% independente, it is what it is, tem muito mais, por falar, se calhar, continuamos no Instagram, me siga no Instagram, agora, se você não me segue, eu acho que é isso pessoal, espero que tenham gostado, do vídeo, se inscrevam no canal, se não forem inscritos, espero também, que tenham gostado, do meu look, do meu visual, já agora, me elogiem, por favor, me elogiem aqui nos comentários, pelo amor de Deus, não faça isso comigo, me elogiem, tchau,